O cabo é uma internet, é da Neste, e o Aire, é da Jardim, é da Jardim, é aqui na nova mensagem. A partir de agora, na nova mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vale a tua alma. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que te vá bem em todas as coisas e que te vá bem em todas as coisas. Vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do nosso tradicional programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. E eu peço-te licença para te fazer companhia a partir de agora, no seu rádio, através da internet, do site www.novamensagem.com.br, ou através do aplicativo da Rádio Nova Mensagem. Ontem tivemos um pequeno problema de internet, um pequeno problema no aplicativo, mas que já está resolvido. Então, baixe o aplicativo da Rádio Nova Mensagem no seu celular e nos acompanhe com maior qualidade. Todas as segundas, terças e quintas, apresentamos aqui um programa sempre com novidades. Informações sobre alimentação, sobre saúde, sobre doenças, sobre um tema específico que você pode participar, você pode perguntar, hoje parece o assunto ser direcionado às mulheres, mas interessa a todos, ok? Hoje nós vamos falar sobre doenças ginecológicas e a sua relação com a alimentação. Então, meu amigo, minha amiga, compartilhe a live do programa. Estamos também via live para o Brasil e o mundo. Compartilhe essa live. Marque os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso. Marque suas amigas, seus familiares, mulheres, para que possam ter acesso a essas informações. Marque razões. Ok? E agora, fui para que mais pessoas possam ter acesso. Ontem, nós fizemos uma proposta especial. E hoje nós vamos repetir a proposta. Calme aí, calme que nós vamos repetir a proposta. Olha só. eu estou em curso amanhã, o último dia desse primeiro nível estou com as cordas vocais doídas cansadas de tanto falar das oito da manhã às seis e meia da tarde no meio das aulas nas entrelinhas, nos intervalos na hora do lanche tento ainda responder aqueles casos de emergência que me escrevem muita gente está ficando para trás infelizmente não tem como responder a todos, dando aula minha vida está muito corrida ok? agora olha só esse mês de agosto pouco atendimento no consultório mês de julho quase nada mês de agosto eu vou dar aula até o final do mês de julho aí atendo uma semana meio pouco ainda e já no mês de agosto eu vou dar um outro curso em Fortaleza então se alguém quiser consultar tem que ligar deixar lá o seu nome com a secretária marcado marcado porque está escasso a agenda mas como diz o gaúcho mas né gaúcho fala mans é agora na semana que vem eu vou descansar quinta, sexta e sábado no domingo recomeça uma outra turma um outro curso um nível bem mais avançado pessoas que já trabalham com a eridologia então se você tem muita urgência e se você não se importa de passar com um aluno na frente de outras pessoas de outros alunos com a supervisão final minha a orientação terapêutica final minha você pode escrever para cá no whatsapp 15 9 8 1 18 5 6 5 5 5 5 vou repetir 15 9 8 1 18 5 6 5 5 você pode escrever também na live do programa ok só que assim você tem que pedir professor aceito passar com os alunos se você não pedir para passar com os alunos apenas dizer coloca meu nome no sorteio não vale então você e tem que ser pessoa que nunca passou em consulta comigo pessoa que não tenha problema de horário que pode ir de manhã de tarde será o atendimento na quinta e sexta-feira da semana que vem quinta e sexta-feira da semana que vem mas só vale para quem nunca passou em consulta comigo se você marcar e chegar na hora a gente olha lá no fichário e você passou você vai voltar embora não vai ser atendido tá só para quem nunca passou em consulta comigo então você diga eu aceito passar com os alunos na frente do professor elógio supervisão minha beleza aí então no final nós vamos sortear hoje cinco nomes olha só hein a tua chance é bem maior cinco nomes acontecerá hoje o sorteio de cinco nomes beleza daqui a pouquinho eu vou liberar o telefone da rádio nova mensagem para você ligar também anote aí o telefone da rádio daqui a pouquinho 33 18 9307 33 18 9307 hoje eu vou ter que trabalhar irrigando as cordas vocais hoje né vou ter que toda hora hidratar porque tá difícil mas vamos lá estamos aqui na luta hoje não pude comer a minha cebola antes de vir pra cá ontem eu comi uma cebola para preparar a minha voz a minha garganta para o rádio hoje eu já estou sentindo mais afônico ok vamos ver quem é que já está me acompanhando será que tem algum aluno dessa turma amanhã eles vão embora já estou sentindo né já estou sentindo a partida de alguns alunos ok alguns vão embora amanhã vão embora depois de amanhã será que tem alguns alunos que estão é em sintonia com o programa se tivesse manifesto quero mandar meu alô para eles também então o whatsapp o whatsapp do programa é 15 9 8 1 18 5 6 5 5 5 15 9 8 1 18 5 6 5 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 6 6 6 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 15 13 13 15 15 20 15 15 20 20 congresso. Investir em conhecimento e inovação. Alô, Néria. Néria é uma ex-aluna, né? Lá da Baixada Santista. Quero te encontrar no congresso, Néria. Dione Santo está conosco. Quem mais? Líria Ancotona, Rosângela Oliveira. A Líria me cumprimentando. Boa noite. Rosângela também. A Bia. A Bia Silvia. A Bia Massoco? Será que é a Bia Massoco? De Curitiba? Arlete Corona, lá de Capão Bonito. A cidade de Capão Bonito ligadinha no programa. Deise Duarte. Boa noite. Gislaine Santos. Boa noite. Vanessa Soares. Marcelo Henrique e Cláudia Golarte. Maravilha. Conheço esse casal, né? Filha e gênero de meu amigo João Carlos Golarte. Acho que eles estão em um moarama agora, hein? É mesmo, Marcelo e Cláudia? Tatiane Kozlinski de Joinville, Santa Catarina. Tem experiência incrível na família com essa parte respiratória da pequena dela, tomando o Omni Plus e o Amper Mil. A menina está imunizada, vacinada, contra tudo e contra todos, né? Vanessa Barbosa. Gostei muito do tema, diz ela. Atenta às informações. Quem mais? Mônica. Boa noite, professor. Põe meu nome no sorteio. Mônica Corrêa. Mas ela não disse se aceita, foi antes de eu ter falado, se ela aceita passar com os alunos. Tem que ter certeza disso, ok? Leninha Rocha do Recife. Ela estava meio ausente do programa, né, Leninha? Estava sentindo tua falta, hein? Alessandra Almeida. Como evitar infecção de urina? Olha, tem pessoas que pedem como tratar, como socorrer. Mas como evitar? Primeira coisa, uma boa higiene intestinal. tem que fazer cocô de duas a três vezes por dia. Tem que regular a microbiota intestinal, a flora intestinal. Às vezes, Alessandra, a gente recomenda manipular cápsulas de probiótico lá na farmácia de manipulação para poder criar, vamos dizer, uma defesa natural. Tomar suco de cranberry regularmente, tá? Extrato de própolis regularmente, 30 gotas, 3, 4 vezes por dia, óleo de copaíba, umas 6 gotinhas 3 vezes por dia, vitamina C, 3 mil miligramas 3 vezes por dia. Benedito Rodrigues, boa noite, professor. Gostaria de saber se existe tratamento para aumentar a testosterona. Coloque meu nome no sorteio, aceito passar com os alunos. O senhor nunca passou lá, né, seu Benedito? É que ele já é tanto tempo conhecido aqui, mas o senhor nunca passou. É só para quem nunca passou, ok? Mas coloca o nome dele a princípio. anote aí, seu Benedito, HOMO, H-O-M-O, HOMO, é um frasco de um pó, uma colher de sopa 3 vezes ao dia com água, mais Power Maker, um sachê 2 vezes ao dia com água. O que o senhor vai notar a diferença. Lúcio Donizete Lara, Robson, Dias, Roberto, Adinaldo Ferreira, boa noite, aceito passar com os alunos. Coloca meu nome no sorteio, Adinaldo Ferreira. A Isabete, pede para colocar Helena Fernandes, aceita passar com os alunos. Márcia Guerra, do Rio Grande do Sul, conosco. E a Bianca, não cansou da minha voz, ainda, Bianca, eu gritando o dia inteiro. A Bianca é a nossa secretária, todo mundo está encantado com ela, muito simpática, né? E deve estar com a vovó, com o vovô em casa, diz que estão escutando um programa, o programa. Um abraço para o vovô, para a vovó. Vovô conheci um dia ali no consultório, passou ali, e vamos ter mais oportunidade de conversar logo, logo aí na frente. Clarice Comanduli de Porto Alegre, Olinda Souza, Olinda Souza, eu aceito passar com os alunos. Não é Olinda que já passou comigo? Não pode ser, né? Olá, professor, na escuta aprendendo sempre a Marcha Guerra lá de Porto Alegre. Maria Aparecida, Malvina Martins, Natan Santos, pastor Natan Santos, que honra estar aqui recebendo sua audiência. Débora Vieira, boa noite. Augusta Mariano, boa noite, professor. De olho nas dicas, valeu, amiga. Débora Vieira, quando o senhor virá em Salvador, ô Débora, estava planejado para eu ir em setembro e hoje recebi notícia do coordenador aí, do professor Jordan Campos, que foi cancelado a minha ida para ir em setembro, só em março do ano que vem agora, segundo ele, mas estarei em Fortaleza no mês de agosto. Maria Bethânia Rocha do Recife, Lucas Alves, boa noite, professor. Sempre na escuta, eu e minha esposa Jamire, valeu, foi o sorteado de ontem, né? Lúcia Rodrigues, na escuta, Francisco Fernandes de Portugal, olha aí, ó, sempre conosco, Teca Diamates, Renata Lima, aceito passar com os alunos, coloquei meu nome, Viviane Cristina, estou, coloque meu nome, estou entrando pelo Facebook da minha tia, então, Viviane Cristina, Teres, Teres, o sobrenome é difícil, Zepamick, Zepamick, né? Diana Cacá Pedrinho, Adriana Marisol, não se cansa de me ouvir também, essa mulher? Adriana Marisol, Será que a Gabi e a Dreamle estão junto me ouvindo? Beijo pra todas, estão em casa. Quem mais aqui, só um pouquinho? Quem mais? Você não sabia, Lucas? Você não sabia, não acredito. Clóvis Antequeira, né? Maria Helena Varanda Arruda, boa noite. Quanta gente? E no WhatsApp, vamos lá? Vamos ver rapidinho quem é que está no WhatsApp comigo? Só um pouquinho aqui, deixa eu me preparar. Vamos lá, vamos lá. A Maria Conceição de Indaiatuba, o FEME toma uma colher três vezes sem água? Não, com água. o estar bem três vezes com água? Os dois juntos podem tomar num meio copo, num copo de água, os dois juntos, ok? Oi, professor, boa noite, estamos na escuta. Coloque meu nome no sorteio. Evelyn, você já passou em consulta, Evelyn. Não pode, é só para quem nunca passou em consulta, minha amiga. Boa noite, professor, estamos na escuta. A Fernanda, Olinda de Sorocaba, acho que é a mesma que escreveu lá, diz que aceita passar. Olinda, você não passou? É só para quem não passou. Se passou, chegou lá, vai bater de volta porque não vai passar, Victor Zamonel, Victor Zamonel, aceita o passar com os alunos e gostaria de saber o que é bom para refluxo. Anote aí, Victor, mastigar o alimento sólido. Aliás, mastigar o alimento líquido e beber o alimento sólido. Professor, acho que você está muito cansado, você misturou as bolinhas aí. Mastigar o alimento líquido e beber o alimento sólido. Como assim, professor? Como assim? Você vai mastigar, 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 mastigar o alimento sólido até ele virar em líquido. E alimento líquido, sopa, cremes, mingaus, vitamina de fruta, não é saudável. Mas, circunstancialmente, se for usar, você vai fazer de conta que está mastigando ele, ensalivando. Beber muita água durante o dia, Victor, água de birar, você daqui, água de birar, até meia hora antes da refeição e somente duas horas depois da refeição. Não, ninguém deve fazer isso. O que tem refluxo, muito mais, não tomar líquido na refeição. Terceira dica, não misturar alimentos incompatíveis, doce com salgado, fruta com a comida, na mesma refeição. Nem frutas doces com frutas ácidas na mesma refeição. Não deitar logo após a refeição. E aí, você anota aí, azianon, olha o nome. Tem umas três ou quatro farmácias que vende aqui na cidade só. Azianon, 5ml, vem um medidor na tampa, antes de cada refeição. Maravilha? Dei o tratamento completo. Boa noite, doutor, tudo bem? Aqui é o Carlos, sobrinho do Jair Beck, do Caldo de Cana, de Votorantim. Eu aceito passar com os alunos. Então é Carlos, de Votorantim. E cadê o seu Jair Beck nunca mais apareceu? Hein? o seu Jair, a filha, ou a Nora, né? A esposa, sumiram. Continuam me ouvindo? Zamonel, Zamonel já passou, né, Zamonel? Ele também quer passar com a Luma Zamonel, que já passou, né? Boa noite, doutor ligadinha. Dá um alô a todos de Londrina. Enviei o link para os meus amigos, a Renata Góes. Ô, Renata, conheci ela lá em, lá em Foz do Iguaçu. Trabalha com a melhor nutrição do mundo, né? Um abraço para ela, para a sua equipe, um abraço para todos que estão lá ligadinhos, sintonizados. Boa noite, Edomar. Você poderia colocar o nome da minha vizinha no sorteio? Pois ela está fazendo tratamento contra o câncer. Gostaria muito de passar com seus alunos. O nome dela é Mônica. Então, Mônica ligado a Maria Paula, porque tem outra Mônica, tá? Mônica ligado a Maria Paula. Boa noite, coloque o nome no sorteio de Odiel. Odiel, aceita passar com os alunos? Tem que especificar, senão não adianta. Aceito passar com os alunos. A mesma coisa, Lucélia, é diferente do outro sorteio, Lucélia. É diferente do sorteio que nós sempre fazemos aqui. Esse sorteio é para você passar com os alunos. Sobre a minha supervisão, são pessoas que nunca passaram comigo, primeira vez, e aí vão passar com os alunos, na frente de outros alunos, na minha frente, a palavra final é minha, ok? Boa noite, professor. Coloque o nome do Daniel, ele aceita os alunos. Aliás, o que que ele falou aqui? A linhaça, a linhaça, tem mais ômega 3 do que o peixe e o inhame pode colocar banana? É, olha só, é, ela tem ômega 3, não mais, mas depende do peixe, né? Depende do peixe, ela tem mais, agora depende do peixe, tem alguns que tem mais, entende? Regina Vilela, tá me acompanhando, ô Regina, tô numa loucura, no sufoco aqui, ok? É, não pude responder, mas vou te responder agora, ok? Vou te responder agora, é mais misto bilhar mesmo, ela sabe o que que é isso, misto bilhar, tá bem amiga? Ok? Olha só, professor, coloca o meu nome Flávio, o mês passado eu fui sorteado, mas passei pra neta, ok? É, quem mais aqui, só um pouquinho? Boa noite, professor, meu nome é Maurício de Paula, sou de Sorocaba, tenho interesse em participar do sorteio para uma consulta, mas Maurício, Maurício, só um pouquinho, você ouviu que é consulta com os alunos, você tem que confirmar se aceita passar com os alunos, ok? É, boa noite, aceito passar com os alunos, bota o meu nome no sorteio, quem que é? Ah, já coloquei, já coloquei, não precisa colocar de novo. Oi, estamos te ouvindo, mas olha só, a Camila, a Tatiana, a Sinara e a Dona Ana, mãe da Sinara, a Sinara é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e eles querem levar água de Ibirá para Caxias, sabe? Está todo mundo, os alunos estão encantados com a água de Ibirá, cada um quer levar água de Ibirá para a sua casa, para a sua cidade, todo mundo está sentindo, não é parar de tomar água de Ibirá, porque tomaram aqui desde domingo da semana passada, estão maravilhados, tá? Um abraço, e eu estou lamentando, Dona Ana, eu queria lhe atender antes dessa hora, eu queria ir embora, mas só já vai amanhã à noite, boa noite, gostaria que colocasse o nome do meu pai no sorteio para passar com os alunos, Antônio, de Sorocaba, Antônio, ok? somente gente de primeira vez, boa noite, professor, estamos aqui em Capão Bonito, ouvindo o teu programa, eu e Ângela, e minha mãe Ruth, quero dizer que as tuas orientações que o senhor tem dado nos programas têm sido muito úteis, para minha mãe tem sido muito importante, e ela tem colocado em prática, e tenho aprendido também, coloque, por favor, meu nome no sorteio, para aí, mas quem que é ele? É do 67, ou ele ou ela, né? Do 67, quem que é? é a Ângela, que mora em Campo Grande e está visitando a mãe em Capão Bonito, então, aceita passar com os alunos? Então, é a Ângela, Ângela, ok? Quem mais aqui? Quem mais? Tá? Boa noite, professor, é a Lucilene do Jardim das Dálias na Escuta, Lucilene, ô Lucilene, você quer passar em consulta? Você não falou nada, tá? Ah, o Zamonel, ele diz que ele só levou a esposa, então, ele pode passar, o seu Zamonel, e o outro deve ser filho, né? O Victor Zamonel. Boa noite, coloca meu nome no sorteio, Janete Garcia Canaoca, aceita passar com os alunos? Janete Garcia, tá? O Odiel, aceita passar com os alunos? Quem mais? Maria José, aceita passar com os alunos? É... A Lucilene aceita passar com os alunos? Ok? É... Quem mais? Quem mais aqui? É... Sim, doutor, estamos todos te ouvindo, minha esposa, meus tios, o Jair e a dona Josefina Beck, né? Valeu, um abraço para esse casal maravilhoso. Oi, professor Edomar, é Ivone, estou na escuta, a Margarida e Joelzinho. Está na escuta, põe o nome deles, por favor, a mãe do Celso. Boa noite, obrigado. Então, vamos lá. É só uma pessoa no sorteio, tá, dona Ivone? Então, vou colocar o seu, daí a senhora vê para quem que a senhora distribui aí, Ivone, dona Ivone. Tá bom? É... Quem mais? Só um pouquinho. Já vamos abrir o telefone, só um momento. Boa noite, doutor, aqui a Hélique ganhou o sorteio ontem. Coloca meu primo Jackson para participar do sorteio. Ele aceita ser avaliado com os alunos também. Boa noite, professor. Coloca o nome da minha esposa Claudineia. É o Flávio, que já foi colocado, Flávio. Tá? O Victor Zamonel é o neto do Zamonel, ele está dizendo aqui. Ô! Hã? Beleza, quem mais? É... Boa noite, professor. Põe meu nome no sorteio, a Solange Maria. Aceita passar com os alunos, Solange Maria. Hoje o sorteio é diferente daquele que você está acostumado, ok? Boa noite. O que pode ser quando a barriga estufa de gases? O que é bom para ajudar a melhorar? É falta de enzimas no estômago, é falta de ácido clorídrico. Então, assim, ó, aprenda, se não tiver pressão alta, rale um pedaço de gengibre cru todos os dias no prato, no meio da refeição. Vai ajudar, tá? Vai ajudar a trabalhar a questão dos gases. Outra coisa importante, outra coisa, tire o leite, o queijo da sua dieta. Isso é importante também, tá bom? Boa noite, professor. Para que serve o óleo de coco? Márcio Porteiro, parabéns pelo programa. Ô, Márcio, para um monte de coisas. Para o Alzheimer, para as pessoas idosas, é importante. Também para imunidade, para tireoide, para ajudar a queimar gordura do corpo. Oi, boa noite, quero participar no sorteio. Quem que é? Quem que é? Rosana. Rosana, você nunca participou, né? E é com os alunos hoje, ok, Rosana? Vamos liberar cinco minutinhos e aí nós vamos entrar no assunto da noite. Cinco minutinhos. 33 18 9307 33 18 9307 É o telefone da nova mensagem. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Com quem eu falo? Antônio Lourenço. Ô, Antônio Lourenço. É. Maravilha, já ligou aqui antes, né? Já, demais. E aí, Antônio, o que que eu posso... Eu quero que você me escreva aí no... Sorteio? Sorteio com os alunos. Beleza, então já colocamos o seu nome. Eu só quero dizer o negócio, quais os horários da consultória? Ah, vai ter que ligar para a secretária e combinar, tem pela manhã e a tarde. Tem que... Amanhã eu vou falar no consultório que eu tenho que perguntar para ela sobre onde eu acho a Cruella. Lá no consultório chegou ontem. Chegou a noite? Chegou a noite. Chegou a noite. Eu vi ela mexendo lá. Tá bom, então. Tá bom? Boa noite. Um abraço, Antônio. 33 18 9307. Está liberado para a sua ligação. Alô, boa noite. Tudo bem? Com quem eu falo? Roberto. Maravilha, Roberto, é a primeira vez? É a segunda vez. Ah, segunda vez. Sorocaba, né? É a segunda vez. Maravilha. O que eu posso lhe ajudar, meu amigo? Homo e Power Maker. Power, se escreve P-O-W-E-R. Power. Isso, Power Maker. M-A-K-E-R. Isso. E outro é o Homo. Homo, com H-O. H-O-M-O. Isso. E tem mais um também, que eu não achei. Magnus. Magnus. Isso. Liga lá no consultório. Magnus é um sachezinho. Sachez. É dois sachês por dia, um de manhã em jejum, o outro no início da tarde. O Homo é uma colher do pó três vezes ao dia com água. E o Power Maker é dois sachês, um pela manhã a qualquer horário, o outro à tarde a qualquer horário. Liga lá no consultório, a secretária lhe orienta. O senhor já tem o telefone do consultório? Tenho. 33 26 17 47. 17 47? Isso. Eu vou passar lá, tá? Beleza? Eu vou dar um dia para onde eu vou achar isso aí. Isso. Um abraço. Boa noite. 33 18 9 307 está liberado para a sua ligação. Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Com quem eu falo? Estou falando com a Sofia. Sofia já ligou aqui antes? Já, já liguei uma vez, professor. Pois é, parece que eu estou conhecendo essa voz. Ah, está conhecendo minha voz, né? Eu estou aqui de motora, sim. E aí, o que que eu posso lhe ajudar? Eu sou, eu tenho muita dificuldade para pegar peso, né? Hum. E eu estou pedindo, eu quero uma pitadinha para me engordar o soco. É. É, mas eu tenho dificuldade para engordar, viu? Então. Eu sou muito magra, né? E você come bem? É, eu me alimento bem. Eu fiz todos os exames de sangue, estudo, não tenho anemia, nada, mas é... Eu engordo 100 gramas e perco 200. Olha só, hein? Às vezes, Sofia, é glândula, é glandular, às vezes. É. É. Eu fiz o sangue de tiróide, estudo, não deu nada. É, então, olha só. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem que comer batata, mandioca, milho, polenta, mingau de aveia feito com leites vegetais. E anote aí agora, você vai comprar nas lojas naturais, levedo de cerveja, em cápsula ou comprimido, quatro cápsulas, junto de cada refeição. Quanto, Sofia? Quatro cápsulas? Quatro de manhã, quatro meio-dia, quatro de noite, junto com alimento. Sim, junto com alimento. Isso. E você vai comprar também óleo de gergelim prensado a frio. Óleo de gergelim prensado a frio. Eu vi desse óleo, tinha bastante numa lojinha ali, na Rua da Penha, em frente ao Hotel Ipanema. Na Rua da Penha? É, bem em frente ao Hotel Ipanema, tem uma loja ali de produtos naturais. E eles vendem esse óleo de gergelim prensado a frio. É umas garrafinhas. Sim, eu vou procurar lá. A senhora vai tomar uma colher de sopa do óleo. É. Três vezes por dia, em cada refeição. Uma colher de sopa a três vezes. Uma de manhã, uma meio-dia e uma de noite. Sim. E lá no consultório, a senhora vai procurar um produto chamado Omnimix. Omni? Omni, O-M-N-I. Omni-mix. É. M-I-X. Omni-mix. São os sachês. A senhora vai tomar um sachê de manhã e outro de noite. Lá no consultório tem? Esse tem lá no consultório. Tá, tá. Tá bem? Omni. Omni-mix. Isso. Tá, tudo bem. Tá bom, minha amiga? Oi? Tá bom, então? Tá, tudo bem. Você não... Você não... Você não pode passar em consulta, não. Tá. Eu vou... É, dá pra marcar meu nome no sorteio, professor? É, sorteio com os alunos. Pode ser? É, tudo bem. Pode ser. É, então tá. Sofia, né? É, isso. Beleza. Valeu. Tá, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tá, obrigada. 3318-9307. Já tem uma ligação na espera. Alô, boa noite. Boa noite. Professor, eu quero passar com o senhor. Eu e minha irmã, nós não conseguimos. A senhora é a... Deixa eu ver. Elisete. A Elisete. Tá diferente o som hoje. É? Professor? Oi? O meu olho hoje parece que ia pular pra fora, que é a dor. Dor no olho? Nossa, eu já perdi um, né? E a senhora foi no médico? Tem que ir no médico. Pode ser uma crise de glaucoma? Não sei. A senhora, a senhora já tá tomando o Omnivill? Não. A senhora... E aí não tinha... Pois é, mas já chegou. Olha, eu queria passar com o senhor. Eu e minha irmã. É, mas é só um nome pelo sorteio e outra coisa. Eu não tenho condição... Eu tô fazendo o sorteio com os alunos e eu vou dar o retoque final. A palavra final é minha. Sim, mas ela queria particular com o senhor. É, particular não tem vaga agora. Só, não sei, tem que ligar lá no consultório e falar com a secretária. Já falei com ela, ela falou só em agosto. Então, não tem jeito. Põe meu nome aí pra minha instituição que andam. Tá bem, vamos lá. Dona Elisete, então. Viu, professor? Oi? Eu tô com as pernas tudo durmente. O que que é bom? É. Toma o Omnivill e o Quênia. Vai sair as dormências, cãibra, formigamento. Adeus. Pode passar lá amanhã. A senhora vai encontrar o barulhão nosso dando aula lá. E aí... É, a senhora foi lá semana passada, né? É. Isso. Vai lá amanhã que tem o produto, tá bom? Um abraço. Boa noite. Mais uma ligação e nós vamos entrar no assunto da noite. Tem gente na linha já? Alô, boa noite. Boa noite. Alô, alô. Alô. Agora sim. Tava dando um eco aí, deu boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sem parar. É o Henrique que tá falando. Henrique. Da onde? De Araçoiaba. Araçoiaba. É a primeira vez, Henrique? Primeira vez. Maravilha. Vem me acompanhando há quanto tempo? Ah, você tem que ajudar. É. E o que que eu posso lhe ajudar hoje, Henrique? Então, professor, eu tô com o pólipo do intestino. O que que é bom cá pra pólipo? Puxa vida. Nós falamos tanto essa semana e mostramos pros alunos lá no curso vários casos de pólipo. Ontem, eu ainda mostrei de um que eu vi o olho dele, o sinal de pólipo, ele disse, olha, eu já operei uma vez, voltou, operei a segunda vez. E aí, eu entrei na jogada, comecei a dar orientação, alimentação, suplementos, e hoje ele não tem mais nada, é um empresário lá no Rio Grande do Sul. O ideal é uma avaliação pra ele orientar toda a mudança de hábito. O senhor tem que tirar leite da dieta, queijo, evitar carne, evitar doce, evitar farináceo. E aí, Henrique, você começa a tomar psílium, é bem barato, psílium, uma colher de psílium pela manhã, outra tarde, com bastante água. E também, A, O, E, três letras, A, O, E. 50 ml do A, O, E, em jejum, 50 ml do A, O, E, ao deitar. Isso é o mínimo sem eu lhe ver. Mas comece a mudar a alimentação já. Tá bom. O senhor teria alguma disponibilidade de passar na consulta semana que vem, com os alunos, alguma coisa assim, não? Tenho sim. Posso deixar o seu nome? Pode. Então, na quinta e sexta-feira da semana que vem, vai haver um trabalho com os alunos, na minha frente. A palavra final é minha, ok? Tá. E aí, eu vou deixar o seu nome para o sorteio. Fica até o finalzinho do programa, que daqui a pouquinho vai ter o sorteio. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Valeu. Agora, vamos entrar no grande assunto da noite. Muita gente participando na live. Compartilhe a live com suas amigas. Com seus amigos também. A esposa deles poderá precisar. Porque agora nós vamos falar sobre doenças ginecológicas e sua relação com a alimentação. Doenças ginecológicas e sua relação com a alimentação. Olha só, para você ter uma ideia, vários estudos nos últimos anos revelam um aumento das queixas ginecológicas. Fizeram um levantamento em determinadas unidades de saúde e para ver o número e percentuagem de queixas, de diagnósticos mais frequentes nos consultórios médicos. É, num total de 494 pacientes atendidos. Olha só, aliás, num total de 1.581 pacientes atendidos. Num total de 1.581 pacientes atendidos. 494 pacientes atendidos. Foi por queixas ginecológicas e obstétricas. 31,2%. 6,3% por pressão alta. 3,8% por resfriado. 3,7% por infecção urinária. 2,7% por parasitose. 2,7% por amidalite. 2,2% por diabetes. 1,6% por dor lombar. 1,4% por bronquite. 1,1% por gastrite. As queixas ginecológicas deram um banho. 31,2%. 3,2%. As três queixas ginecológicas, as três doenças mais comuns dentro da área da ginecologia. A síndrome dos ovários policísticos, os miomas uterinos e a endometriose. Toda semana chega gente com uma ou outra dessas queixas. Foram outras queixas. A síndrome do ovário policístico está em alta, está na moda. Ela é caracterizada pelo desequilíbrio dos hormônios sexuais femininos com o aumento dos andrógenos, que é o hormônio masculino, que também tem na mulher, mas ele aumenta na mulher, acarretando muitos sintomas. alteração no ciclo menstrual, crescimento de pelos anormais no corpo, acne mais severa. E quando eles fazem exame de imagem na mulher, múltiplos pequenos cistos, tipo umas verrugas nos ovários, que podem até provocar a infertilidade. Por quê? Por que está aparecendo tanto ovário policístico? Alterações hormonais, principalmente nas glândulas adrenais. Os alunos estão lá fazendo avaliação comigo e eles encontram muitos sinais nas adrenais, muitos sinais na hipófise, e eu ensinei eles a detectar o principal sinal de desequilíbrio hormonal no hipotálamo. Uma glândulazinha do tamanho de uma amêndoa que nós temos na cabeça que regula toda a parte hormonal. Agora, já existe um outro consenso também na medicina convencional mesmo da relação da síndrome do ovário policístico com a resistência insulínica. Você já ouviu falar nisso? A resistência insulínica é o grande vilão da atualidade, que leva ao diabetes, está dentro do quadro da obesidade, oriundo do carboidratolismo, que é muito comum no estilo de alimentação moderna. Já os miomas uterinos são caracterizados por um aumento, um engrossamento da parede uterina, formando um ou mais nódulos na musculatura do útero, por dentro, por fora, e aí dá muitas reações, muitos sintomas desagradáveis. Dor pélvica, aquela dor no baixo ventre, hemorragia zuterina, principalmente na época menstrual, a mulher ainda em idade de menstruar, quando tem mioma, tem metrorragia, a menstruação de metro. Anemia, que é uma consequência da hemorragia uterina, e muitas vezes, problemas até intestinais, causado pela pressão mecânica dos miomas, e até alguns casos de infertilidade. E qual é a causa do mioma uterino? Embora na medicina convencional eles ainda não tenham uma causa específica para o surgimento dos miomas, também, dentre muitos médicos, já há um reconhecimento, atenção, de que as proteínas animais agravam a situação de mioma uterino. e alguns setores da medicina convencional mesmo, também reconhecem que a alimentação vegetariana favorece ou o desaparecimento ou o alívio dos seus principais sintomas de mioma uterino. Agora, a grande encrenca da área ginecológica também está muito em alta agora, é a tal de endometriose. Sabe? A endometriose é uma complicação. A endometriose é caracterizada por parte do endométrio, aquela parte que vevesse a parte interna do útero, ele sai para fora da cavidade uterina. E aí vai se grudando nos órgãos adjacentes, gruda na bexiga, nos ovários, no útero por fora, nas trompas, gruda até na parede do intestino, provoca cicatrizes, aderências. Já acharam vestígio, olha só, que loucura, já acharam vestígio do endométrio grudado lá no pulmão da pessoa. E os sintomas são terríveis. Às vezes, desregula e provoca muita dor, muito desconforto na menstruação, a chamada desmenorréia, cólicas. Outras vezes, a menorréia suspende a menstruação e, na maioria dos casos, leva à infertilidade. Professor, e o que causa essa tal de endometriose? Eu explicava hoje para os alunos, botando o olho lá com o quadro de endometriose. Nem a própria medicina diagnóstica convencional, eles têm uma resposta certa para a causa. Ah, pode ser hormonal, genética, refluxo da menstruação, que ocorre para tantas outras mulheres, mas nem todas têm endometriose. Autoimunidade, ou então, a soma de todos esses fatores causantes. Mas isso é a opinião a posição convencional. E qual é a visão da iridologia? Hoje nós estamos em curso. Qual é a visão da naturopatia para todas essas disfunções do aparelho reprodutor feminino? Dentro do velho princípio da medicina natural, de que não existe doenças, e sim, doentes? Ou, não existe doenças, não, existe disfunções. Nós entendemos que estas manifestações clínicas, que agora acabamos de falar, ovário policístico, mioma uterino, endometriose, é resultado de uma vida antinatural que nós estamos levando nas últimas décadas. O estilo de alimentação e de muitas outras coisas que está mexendo fortemente com o sistema hormonal feminino. e através da iridologia, nós já temos bastante luz hoje sobre essas disfunções. Na minha experiência de mais de quase 30 anos, nós temos encontrado repetidos quadros desses ligados a fortes indicativos na íris de alterações glandulares. Principalmente no hipotálamo, que é a glândula totipotente, na hipófise, na tireoide, nas adrenais e também nos ovários. E olha como nós temos encontrado ultimamente pessoas com alterações endócrinas. Eu coloco um olho lá na frente e os alunos já sabem. Sistema glandular desequilibrado. E a conclusão a que temos chegado é que isso tem sido em grande parte o resultado de uma alimentação artificial. Talvez eu assuste agora. Muita proteína animal, carne, frango, agora está na onda do ovo. Isso mexe com a parte hormonal. Alimentos carregados de agrotóxicos. Os agrotóxicos provocam o chamado, são os chamados disruptores hormonais. Você sabia que até os alimentos em plásticos, qualquer plástico, plástico comum, se você colocar esse alimento no micro-ondas, deixar no sol, isso pode liberar substâncias que alteram a parte hormonal. animal. E essa alimentação animal, que eu dizia para os alunos essa semana, é animais criados à base de rações complexas, que superestimulam os hormônios sexuais. Agora, uma outra forte correlação que a gente vê pelo olho, pela íris, das alterações de todo o sistema reprodutor feminino, é com as alterações anatômicas e funcionais do intestino. Como assim? Alteração anatômica do intestino. É. Hoje, eu mostrava para os alunos, tem gente que tem o intestino grande demais, mega colo, e tem gente que tem o intestino apertado demais, e tem gente que tem o intestino apertado numa ponta, largo noutra, apertado noutra ponta, largo noutra, todo cheio de espasmos, tem gente que tem o intestino mecanicamente caído dentro do abdômen, e vocês não imaginam as complicações oriundas dessas alterações endócrinas, alterações glandulares. Uma que a pessoa que tem o intestino complicadinho, ela não limpa o intestino, ela não esvazia, ela provoca uma desbiose intestinal muito grande, o desequilíbrio na flora intestinal, e isto acaba refletindo no sistema endócrino, nos órgãos adjacentes ligados à parede intestinal. Aí junta esse problema estrutural, por isso que não dá para dar um remédio apenas pelo telefone, o ideal é eu ver, porque aí eu chego lá e eu examino o olho da pessoa, está aqui o problema, está ali, a gente vê claramente onde está a causa do problema, aí junta com o estilo de vida errado, alimentação refinada, sem fibra, produtos artificiais, produtos químicos, açúcar branco, leite, derivados de leite, carne, derivado, tudo combinado dá essas complicações. se tiver algum profissional de saúde me ouvindo nessa hora, ele deve estar assustado com essas minhas manifestações. Para os profissionais de saúde, parece até uma ideia muito simplista, intestino a ver com endometriose, a experiência de consultório, meu amigo, minha amiga profissional de saúde que me ouve, a experiência de consultório tem demonstrado muito sucesso. E olha o que eu vou lhe dizer, a clínica é soberana. Medicina baseada em evidências. A pessoa vem nos procurar num estilo de vida, comendo, 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 isso, isso, eu tiro a alimentação, muda, melhora tudo, eu troco a alimentação. Lá, um tempo depois, ela volta a comer errado, segundo a nossa visão. Ela volta a ter manifestações, me procura de novo, eu tiro a alimentação de novo, ela volta a melhorar. Ah, mas não tem um estudo, um estudo duplo cego, randomizado, não sei o que, lá, pá, pá, pá. Hum, para que mais prova do que isso funciona? o meu desafio a você que me acompanha nessa hora, mulher, tem dificuldade em engravidar? É endometriose? Às vezes, não. Às vezes, é o intestino caído em cima do intestino, das trompas. Às vezes, é o hormonal. Às vezes, é uma acidez que complica toda essa região. o meu problema é cólica, é inflamação. Hoje, uma me diz que toma injeção para não menstruar por causa da hemorragia. mas tem solução natural para isso. A mulher tem que menstruar. Esse negócio de não menstruar, que é uma ideia moderna, isso é uma agressão à natureza. Seja quais forem as queixas, agora há pouco, uma mandou queixa para mim, que ela tem dificuldade no relacionamento com o esposo. Desculpe, é ao vivo. Ah, ela tem dificuldade, não consegue ter relação, tem muita queimação, muita ardência. A gente tem macetes, a gente tem suplementos que ajudam isso. Mulheres menopausadas, que tem muito ressecamento vaginal, não consegue ter relação. regula a parte hormonal lá no hipotálamo, lá por dentro. E tem um gel que encontram em algumas farmácias aqui, o nome do gel é Oxi-Flower, Oxi-O-X-Y. Flower, em inglês, flor. Oxi-Flower gel para mulheres menopausadas com ressecamento vaginal. Eu tenho tido muito resultado usando esse gel. Mas tem que trabalhar por dentro, resolver a parte hormonal. Eu faço uma combinação de FEM, FEM, F-E-M, FEM com Power Maker, e o resultado é encantador. Mas eu gosto de avaliar, porque lá eu vou ver se tem um problema no intestino, se tem um problema nutricional, se tem um problema de intoxicação, se tem um problema mecânico. Mas eu quero dizer, ainda o natural é a sua esperança. Deixe a natureza cuidar de você, minha amiga. E depois eu quero que você participe daqui a um tempo nos programas posteriores, me escreva contando os resultados. Hoje, uma moça me disse, professor, só em usar melão amarelo batido com semente. Eu tinha cólica, eu tinha não sei o que lá, mais, cheio de problema. Só em usar o melão com sementes. Eu explicando para os alunos aí, uma aluna disse, então o melão é o remédio da mulher. Eu disse, é a fruta da mulher. Melão amarelo, bate o melão no liquidificador com as sementes, não coa. Tá? Não coa. E vai usar o melão com a semente pela manhã, à tarde, à noite, lembrando que o melão é uma fruta monofágica. Tem que comer longe de qualquer outro alimento. Ok? Já estão escrevendo, dizendo que o programa foi bom, foi maravilhoso, gostaram do assunto, alguém está escrevendo aqui que chegou agora, né? Vai lá, volte a live depois que terminar e você vai assistir toda a live, então, dessa noite. Então, agora eu vou hidratar as minhas cordas vocais com a melhor água do Brasil. A água que está fazendo milagre, segundo os alunos, pessoa que diz que era toda inchada, o sistema linfático não funcionava, só vem para cá semana passada tomando água, diz que está drenando o corpo, só isso, tá? Está mexendo com a área urinária, está desinchando, está mexendo com o intestino, com o estômago, os alunos estão apaixonados, se você tomar duas semanas de água de mirá, você se apaixona, se você tomar 90 dias, você nunca mais vai querer tomar outra água. Então, anote aí o telefone da distribuidora de água de mirá aqui para Sorocaba e região de Sorocaba, San Romano, e eles podem te informar para o Brasil inteiro. Se você liga de fora de Sorocaba, zero operadora 15, zero 15, e aí o telefone já está colado, né? Na cabeça. 30 33 15 25. 30 33 15 25 é o telefone da água de mirá para Sorocaba e região. vai ali e visita eles, passa ali naquela loja bonitona pertinho da rodoviária, na Juscelino Kubitschek, ali 660, logo acima da rodoviária. Ou então, ou então, na loja primeira. Eu sou cliente da primeira lá, pertinho do zoológico, na Professor Luiz de Campos 137. Ok? E os meus amigos de Capão Bonito que estão lá me acompanhando, através do meu amigo seu Osvaldo 99719 6300. 9 9719 6300. Então, agora eu vou hidratar as cordas vocais. Não saia daí. Deixa o seu recadinho. Tem gente aqui, ó. Lua Morim. Eu sou de Lisboa, Portugal. Me acompanhando. Um abraço para os portugueses que me acompanham. Tá bem? Então, daqui a pouquinho nós vamos responder a tua mensagem no WhatsApp do programa e também na live. Já voltamos. e o sol se pôs no coração. E o sol se pôs no ar, Deus já não pôs de insuportar, sente saudades do meu ar. Mudei a Deus em aflição A Ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim Eu fiz Jesus dizer assim Eu sou um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei a ir te buscar Amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de dar Mais uma vez Amanhe o céu O sol da fé Em mim Quando penso em desistir Jesus me chama e diz assim Eu sou um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei a ir te buscar Amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de dar Estou um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei a ir te buscar Amor real ao rio de paz Ok 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 Vamos entrar direto Amor real ao rio de paz Olá Estamos de volta com o programa Falando de Saúde Com o professor Edomar Cunha Aqui pela NovaMensagem.com.br E vamos nesses minutos finais Aos recados de nossos ouvintes E quem está conosco na live Elielson Leivas Um abraço, meu jovem Deise Arami Esposa do meu amigo Davi, né? Davi Não, Deise Arami Irmã dele Irmã do Davi Desculpa Maria Aparecida Oliveira Boa noite Quem mais? Quem mais? Neusa Tobias Lucimar Pértine Atento às suas dicas Selma Domingues Limas Posso ligar para esse número? É... Agora não Nesse horário Não adianta ligar Ok? Quem mais? Tatiana de novo aqui Jamile Souza Boa noite Sempre ligada aqui na sua live Malu Perin Denise Turnier A Maria Aparecida Professor Meu esposo está com umas manchas rojas nas pernas e coça muito Às vezes pode ser já o início da erisipela Passa própolis Enquanto o céu está coçando Passa própolis Deixa secar Vai arder um pouquinho Tá? Malu, me cumprimentando Boa noite Estou na escuta Um abraço aí para o Joca Para o Natanzinho Carol Centeio Coloca meu nome no sorteio Carol Hoje é com os alunos Carol Só pode... Hoje só vou colocar o nome das pessoas que aceitam Tem que dizer Aceito participar do sorteio Para passar em consulta com os alunos Ok? Marcelo Eduardo Meu amigo Está em Brasília Isaías Gomes da Silva Sandra Barros Martins Eliana Costa Boa noite, professora do Mar Eu tenho pólipo no útero Use e abuse do melão amarelo batido no liquidificador Com as sementes E aproveita o restinho da safra da mexerica De preferência a mexerica aquela de verdade Aquela que te denuncia quando come ela Se você comer escondida não tem como esconder Tá? Não a poncã A mexerica mesmo Muito bom para isso Beleza? Sinara Presoto Lua Amorim Boa noite Eliana Costa Coloca meu nome no sorteio, professora do Mar Também é com os alunos Eliana, ok? E é para pessoas que nunca passaram em consulta comigo Margarete Brandão Boa noite, professor Você é o máximo Obrigado, amiga Rosa Bahia Maria Aparecida Oliveira Ovo Caipira Pode, né? Pode Caipira de verdade Cleide Reis, minha amiga Tudo bem? Boa noite Vanessa Oliveira Boa noite, professor Chegando aqui agora Põe meu nome no sorteio Ô Vanessa Vanessa Oliveira Hoje o sorteio é com os alunos Pode ser? Karen Mello Professor, boa noite Meu marido precisa urgente Está obese com outras comorbidades Põe o nome no sorteio, por favor Karen Mello Ô Karen Deixa eu lhe dizer Olha só Hoje Você entrou depois O sorteio é com os alunos É semana que vem Quinta e sexta Se puder ser, tudo bem Tá bom? Sueli Barreto Regina Erasmo do Alto Alete Corona Alete Corona Amei o assunto, professor Adriana Marques Tudo bem, minha amiga? Rosângela Branco Sou a Rosângela Branco Boa noite, professor Valeu, minha amiga Tudo bem, né? É É Enilda Sintra Virose com muita secreção catarral no peito O que você recomendaria? Essas músicas lindas Diga o nome pra mim procurar no YouTube O nome da cantora Ih, amiga É muito, né? Olha só, Enilda Pra virose catarral Vitamina C 1000mg de hora em hora Até um dia, dois Depois segue tomando três por dia E você tem que tomar, Enilda A grande sensação dos últimos tempos no Brasil Para essas ites catarrais Omni plus supreme Omni plus supreme Mais One per mil Se escreve One per mil Tá? Fantástico É O que é bom pra quem tem HPV? O micróbio nada é O terreno é tudo Tem que resolver a flora intestinal Pra resolver a flora vaginal Tá bom? É A Rosângela Branco Que hino lindo, meu Deus Valdecine Almeida Olinda Souza Maria Aparecida de novo aqui Deise Duarte Professor, o AOS toma puro ou com água? Eu prefiro tomar puro, geladinho Depois de aberto Guarda na geladeira Tá? Quem mais aqui? A Olinda Souza De novo, Olinda Souza Vanessa Oliveira Eu tentando ser sorteada Aceito passar com um aluno É só pra quem é a primeira vez Ok, Vanessa? Eliana Costa Nunca passei, sou de Sorocaba Beleza A Nani Brandão Minha aluna que está lá Eu e a Maria estamos aqui na pousada A dona Ladi, né? A dona da mesma Pede pra colocar o nome dela no sorteio Para avaliação com os alunos Ladi ou Lady, né? Disse que sempre te escuta E já está tomando cloreto de magnésio Um abraço Saudações aí Sempre levamos os nossos alunos aí pra vocês A Regina escreveu Só um pouquinho aqui Que mexeu aqui É... Tenho muito frio Tenho calafrios horríveis O que pode ser? Regina Precisaria ali avaliar, Regina Às vezes é hormonal Às vezes é febre intestinal A Soninha Rocha Adriana Ortega Boa noite Adriana Ortega Será que é uma que consultou comigo há bastante tempo atrás? Solange Maria Galvan Põe meu nome no sorteio Aceito com os alunos Solange Maria Galvan É só pessoas que nunca passaram Ok? A Vanessa Oliveira que nunca passou Beleza, tá? E no WhatsApp As últimas mensagens do WhatsApp Vamos ver? Quem escreveu aqui as últimas mensagens? Boa noite O que fazer para aumentar o apetite e ganho de peso? Eu acabei de falar agora há pouco para uma ouvinte aqui É lá de Salvador A Débora Vieira de Salvador Da região do 71, né? Levedura de cerveja Uma colher de sopa Uma... É, colher de sopa não É quatro a cinco comprimidos Junto de cada refeição Ok? Óleo de gergelim prensado a frio Três colheres por dia Uma em cada refeição Tá? É Omnimix Um sachê pela manhã, o outro à noite Boa noite, professor Domar Coloca meu nome no sorteio Rosângela Aceito passar com aluno Boa noite Minha mãe tem dores na barriga toda A região do intestino Ela demora dias para ir ao banheiro Sempre está com problema de estômago Quem que é? Quem que é? Ah, é lá do Paraná É a Jandira Ô Jandira Ferva umas três colheres de linhaça Num litro de água Uns três, quatro, cinco minutinhos E aí coloca Esfriar e toma aquela água Com aquela gosma da linhaça Toda, durante o dia Vai tomando aos pouquinhos E também cloreto de magnésio A dose padrão É... Tiago no sorteio com os alunos Só um pouquinho aqui Só um pouquinho É... Por favor, para a circulação Suco de pepino com beterraba Não, é para pressão Suco de pepino com beterraba É para pressão Alguém do 79 Me acompanhando Vanira Alves Boa noite Prazer tê-la como ouvinte É... Boa noite, professor Sou a... Eu perco o programa Sou a Lúcia O que o senhor recomenda Para uma pessoa Que tomou bastante corticoide Ao longo de dez anos Tem que ser uma DO completa Uma desintoxicação É... Aí precisaria ver a pessoa Ok? Só um pouquinho aqui Só um pouquinho É... Por exemplo A cura do limão A cada quatro meses Ajudaria Tá bem? É... Marcos Parabéns Adorei o programa de hoje Boa noite Daqui do Sorocaba Tá? Pelo... Pelo... Pelo Facebook É... Boa noite Foi muito útil Para a minha aula de hoje Para a minha aula de hoje Diz a Terezinha Boa noite, professor Eu estou aqui na escuta Hoje Senti muita falta Da nossa aula Já dei o endereço Da água de mirar Aqui no Rio de Janeiro Para a sua aluna Juliana É a Dona Elisa Querida Dona Elisa Daqui uns dias Estou aí, Dona Elisa Dia 29 de Julio Boa noite, professora Domara Eu tenho pólipo no útero Esperando cirurgia desde 2015 É a Eliana Ô Eliana Teria que, né? Fazer um tratamento completo Para começar o que eu já falei para você Muito melão Melão e mexerica Professor, boa noite Que programa maravilhoso Deus abençoe Esse eu não tinha ouvido O senhor, professor Pode não estar ao vivo Mas eu estou na escuta Hoje estamos ao vivo, sim Tá? Quem é que é a pessoa aqui? É a Raquel Carmona Hoje estamos ao vivo Beleza? É... Quem mais? Rapidinho É... Doutor Edomar, tudo bom? Na região do pescoço Abaixo do pescoço Sinto como um tendão inchado E quando aperto Chega a incomodar Alguma sugestão? Seria íngua? Márcio da Vila Progresso Olha, Márcio Teria que avaliar pessoalmente Experimente tomar o Lugol Solução de Lugol a 5% Solução de Lugol a 5% Toma umas 5 gotinhas Num copo de água Na hora de dormir Boa noite Tudo bem com você, Edomar? É Eunice É... 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 Solução de Lugol a 5% Onde compra, tem que mandar fazer na farmácia de manipulação. Boa noite, pessoal. Estou sempre na escuta dos seus ensinamentos. O que é bom para a gordura no fígado? Quem que é? É a Cris. Ô, Cris. Lecitina granulada pura, uma colher de sopa em cada refeição. E também o Quênia trabalha não só a gordura no fígado, mas a gordura nas artérias, na circulação. Ok? E a última mensagem. Olá, professor. O que o senhor indicaria para quem tem alterações genéticas nas células de colágeno, provocando manifestações artrooftálmicas? Essa é degeneração, né? Uma formação e degeneração precoce das estruturas de colágeno. Precisaria avaliar primeiro, né? Felipe Rafael, Maria Martins, Valéria Clatti. Está encerrando, não tem mais tempo para nada. Acabou o horário. Tá? Registrando aqui Aline Medeiros, Alexandre Francisco. Ah, não dá tempo de mais nada, infelizmente. Vamos ao sorteio da noite. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Só um pouquinho. Ó, anote aí agora. Hoje nós vamos sortear cinco nomes. E essas pessoas vão passar em consulta com os alunos na minha frente. A palavra final é minha. Ok? Primeiro número. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Ô, de novo. Ontem caiu. Número um. Benedito Rodrigues. Seu Benedito Rodrigues. Número sete. Gosto muito desse número. Mônica, ligado à Dona Maria Paula. Mônica, amiga da Maria Paula. Benedito Rodrigues. Mônica. Número seis. Carlos. Carlos. Ok? Carlos. E agora, vinte e quatro. Tiago. Tiago. Ok? E a última, né? Mais um. Três. Helena Fernandes. Então, vamos lá agora. Os nomes. Todos eles. De novo. Benedito Rodrigues. Mônica, ligado à Dona Maria Paula. Carlos. Tiago. Helena Fernandes. Esses cinco nomes precisam ligar amanhã, horário comercial, falar com a Bianca, com a secretária. Ok? Eu vou passar para ela sempre a lista. E aí, agendar para a semana que vem, passar com os alunos. Ok? Gente, estamos atrasados. Valeu por hoje. Quinta-feira tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Aqui, na novamensagem.com.br. Boa noite a todos.